Hoje a gente tem um assunto bem sério aqui pra tratar nesse canal. Galera, One Piece precisa de uma nova versão. Urgente. Panini, ajuda a gente a te ajudar, vai? Galera, quem conhece One Piece? Todo mundo. One Piece é a obra mais vendida mundialmente. O mangá mais vendido de todos os tempos. São mais de 470 milhões de cópias vendidas e isso é chover no molhado, porque todo mundo já ouviu falar dos incríveis recordes que One Piece bateu. Galera do céu, vocês têm noção que essa obrinha aqui, One Piece, o famoso Luffy, o Pirata que Estica, é o mangá mais longo já publicado no Brasil no sentido original, que é o tanco, o famoso tanco. Lembrando que no Yasha já passou disso, mas no Yasha era aquele famoso meio tanquinho. One Piece é publicado até hoje, está no 96. Alcançou o Japão já, para quem não lembra, ele é lançado aqui no Brasil desde 2012 pela Panini e vem fazendo um grande sucesso desde então. Lembrando que a gente nunca teve um anime fazendo sucesso aqui de One Piece tanto quanto agora. Ou seja, a oportunidade de ouro para uma nova versão, nada mais, nada menos do que chegou. Acorda, abre o olho Panini, a gente precisa de você. Quantos de vocês aí têm interesse em colecionar One Piece? Quantos de vocês aí que têm amigos que têm interesse e não conseguem? Hoje, para você colecionar One Piece, você precisa dar aquela carterada e pagar aí coisa de mil reais para você conseguir uma coleção usada, bem conservada, ok? Mas usada para começar. Com mil reais nem te garante uma coleção completa. Afinal de contas, a galera está pedindo aí 500, 2 mil reais para vender uma coleção completa de One Piece. Fora que tem data book aí que também é difícil para caramba de conseguir. Então, quando a gente fala de One Piece, um sucesso mundial, um sucesso aqui no Brasil, e agora, bombando pela Netflix, tem já dublagem, já está aí com promessas de novas dublagens, novas temporadas. A galera está se interessando cada vez mais por One Piece. Aquela galera que já era interessada, mas não consegue colecionar, está clamando Panini, dá uma nova versão, ou no mínimo aí uma reimpressão como vocês fazem com o Naruto, né? Porque, olha, eu vou te contar isso aqui. Desde 2012, pela Panini, começou com um precinho aí simbólico de R$10,90. Hoje já está em R$19,90. Beleza, tem reajuste, né? Faz parte do mercado, afinal de contas, a empresa tem que ter os seus lucros, blá 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 blá. Mas, R$19,90 para hoje ainda é um preço muito bom, digamos assim, né? Claro, quanto menos, melhor, mas R$19,90 é o mangá mais barato do mercado aí em edição tanco. E a gente precisa, precisamos de uma nova versão, ou no mínimo, como eu falei, né? É uma reimpressão, porque você começou agora a ver One Piece na Netflix. Ou você conseguiu seu emprego, conseguiu aí seu primeiro salário, que é colecionar One Piece. Tem um vizinho que é colecionar One Piece. Beleza, abre a Amazon, abre o Google, vai na sua loja especializada favorita. Quero colecionar One Piece, como que eu faço? Sinto muito, não tem. Se quiser, tem aqui a edição 95, 96. Você vai ali no Sebo, você acha a 80, você acha a 74, a 43. Mas assim, impossível você colecionar do zero hoje, galera. É impossível você começar uma coleção de One Piece por conta. Você só consegue se você dá aquela carteirada lá e comprar de alguém já, semi-completa ou completa, e vai desembolsar em mais de R$1.000. Ah, beleza, você pode me falar, beleza, se eu for comprar hoje, preço de capa, também vai dar R$1.000, R$2.000. Mas você vai comprar parceladamente, mês a mês, a cada dois meses. Então você tem uma experiência gratificante e não pesa tanto no seu bolso quanto você chegar lá num grupo do Facebook e pagar R$1.500 aí numa pancada em One Piece. Pesa, né? Pra quem que não pesa? Ainda mais com a crise que a gente vem vivendo. Mas o mercado de livros e de mangás parece que tá se recuperando, tá indo bem, vendendo bem. E essa oportunidade de ouro pra One Piece ganhar a sua reimpressão ou a sua nova versão. É bom lembrar que isso não seria um primeiro caso. Tem muita gente que fala, ah, mas é difícil, é complicado, não vai dar certo. Galera, tem que dar uma chance. Nós estamos falando do mangá mais vendido do mundo. Um mangá que tem muito funk no Brasil. Se você conhece o canal do Evandro e do Manga Q, se você conhece o All Blue, tem outros canais chapéu de palha. Todo mundo assiste vídeos, teorias de One Piece, capítulos novos saindo bomba demais aqui no Brasil. É um tiro certo que a Panini vai dar se refazer uma reimpressão ou, principalmente, uma nova versão. É complicado? É. Mas dá pra encarar. A Panini é a maior do mercado. Acho que ela corre esse risco. É um risco muito pequeno, né? Não sou nenhum analista de mercado, não sou nenhum entendido da Bolsa de Valores, mas eu entendo um pouquinho de mangá e sei que esse mangá aqui vende em qualquer lugar. Tem bastante volume? Tem, mas tem muito fã. E One Piece tem mais de 20 anos e continua forte no Japão, continua forte no Brasil, porque é uma obra que renova fãs. Tem cada vez mais gente querendo conhecer. As crianças de hoje em dia, agora com a dublagem da Netflix, tem muita criança assistindo, tem muita gente gostando. E é um mangá que só evolui. E o mangá, claro, tem toda a sua qualidade. Agora, impossível não é. Complicado talvez, mas é possível sim. Galera, One Piece tem 96 volumes, mas hoje no Brasil está bem na moda a famosa edição 2 em 1. Ou seja, 96 divididos por 2, não sou rei aqui da matemática, nem vou saber de cabeça, mas são menos de 50. São menos de 50 no volume 2 em 1. Então é possível. Hoje a gente tem o Villain de Saga. Para quem está acompanhando, compra mangás. O Villain de Saga é publicado na edição Tanco, aqui no Brasil. E agora, ao mesmo tempo, é publicado na versão 2 em 1, desde o começo. E está vendendo bem, eu tenho certeza. Tem muita gente comprando, tem muita gente colecionando, comentando. E já está no volume 4, porque se eu não me engano, está saindo mensalmente o Villain de Saga duplo. Está com um preço bem bacana de R$40, R$45, e eu acho que é a versão perfeita para One Piece. Porque você consegue comer duas edições de cada vez. Está com um preço bacana, afinal de contas, pagar R$40, R$45 em uma edição dupla é mais barato, né? Do que pagar R$20, R$25 em uma ediçãozinha simples. Sem contar que uma edição dupla normalmente vem com papel off-white, que é um pouquinho melhor do que o papel jornal. Mas lembrando, papel jornal também não é tudo aquilo que aquele rapazinho lá, famoso do Intoxi, comentou, né? Que é papel amarelado, blá, blá, blá. Essa edição aqui é de 2012, e vocês veem como uma edição caprichada, você consegue manter ela muito bonita. Eu vou tentar dar um zoomzinho para vocês verem como está aqui a minha edição número 1. Cara, praticamente nova. Eu tiro do saquinho aqui para mostrar para vocês. E é assim que um mangá bem cuidado fica. Então, vale muito a pena. Se for papel jornal, se for papel off-white, o que interessa é que o fã de One Piece precisa de uma nova versão no mercado para quem quer colecionar. É impossível você ter uma edição, você ter um One Piece no Brasil e você não ter oportunidade de colecioná-lo. Isso é um crime contra o fã de anime e mangás. Beleza. Dê a dica do 2 em 1, R$40, R$45, é o preço comum que está sendo. Tem a edição americana, a edição americana é 3 em 1. Também é possível, porém eu já acho que uma edição 3 em 1 ficaria um pouquinho mais caro e daí, consequentemente, acabaria afastando algumas pessoas. Por mais que valesse a pena ter 3 edições em 1, ser mais rápido, com um valor que se você dividir em 3 fica igual o valor do mangá normal, mas eu sei que para você pagar R$60 em um mangá apenas, às vezes sai meio caro. Então, eu acho que a edição 2 em 1 é a melhor do mercado, é possível. Eu dei o exemplo do Vinland Saga, mas também tem outros exemplos que dá para citar aqui. O Berserk é lançado ainda em meio tanco e é lançado na edição luxo aqui no Brasil pela própria Panini. Panini, também responsável por lançar Naruto. Naruto já saiu na versão Pocket, na versão normal e na versão Gold e agora está tendo reimpressão, ou seja, temos Naruto pela quarta vez no Brasil. O One Piece pela Panini só saiu uma vez e saiu uma lá meio tanco pela Konrad quando começou. Talvez esse meio tanco da Konrad ter sido cancelado pode ter atrapalhado um pouquinho os panos de One Piece no Brasil? Não sei, acho que não, porque a Panini já lança ele desde 2012. Então, eu acho que basta uma conversa editorial aí com o Japão, com a Panini. Se eles demonstrarem o interesse, acredito que o Japão vai liberar, porque afinal de contas, One Piece é um tesouro, como já diz o próprio nome, um tesouro One Piece. É uma fonte de lucro imensurável. E a Panini, eu acho que está moscando, comendo mosca demais com a One Piece. Precisa de uma nova versão urgente, mas se der algumas suas desculpinhas, que não dá, que está impossível, que demanda muita coisa, pode ter muito reajuste no meio do caminho, vai espantar as pessoas. Galera, tem a opção da reimpressão. Vai ter um reajuste de preço? Óbvio. Essa edição aqui, eu comentei com vocês, custou R$10,90 em 2012. Óbvio que hoje, se for feita uma reimpressão, ela vai custar R$19,90, R$22,90 talvez. Mas compensa. O que não compensa é você deixar o colecionador sem a oportunidade de ter One Piece em sua prateleira. Vocês estão vendo aqui, eu sou um que falta dois volumes, porque a gente tem esse outro problema com One Piece. É longo, então teve mudança de tiragem, com certeza, no meio do caminho. Não sei se teve flutuação, começou bem, depois diminuiu, depois aumentou. Não sei, porque a Panini não costuma divulgar esse tipo de dado. Mas tem várias edições sumidas. Edição 35, edição 51, 71, 73. Tem a 84, 85, que são recentes. A 87, são coisas recentes. Que estão sumidas no mercado e já tem os mercenários livres, que estão super faturando essas edições. Então, eu mesmo, que coleciono, já tenho aqui, eu sou a favor de uma nova versão. Não vou ficar chateado, porque a minha vai ficar incompleta, faltando dois. Não, eu vou continuar atrás das duas que faltam ali e vou continuar com essa minha edição aqui. Mas eu, porque eu tenho, eu não posso tirar o direito de quem quer colecionar. Então, tem que se dar essa oportunidade de um relançamento. Se você acredita nisso, se você também tem essa mesma ideia que eu, ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Compartilha, dá o seu like, que isso ajuda bastante para o YouTube recomendar para outras pessoas verem. Tem o canal do Evandro, tem o canal do Allblue, tem várias pessoas aí que comentam muito de One Piece. A gente precisa fortalecer demais essa ideia. Vamos aproveitar esse empurrão que a Netflix deu de graça para a Panini. Ela está fazendo um marketing totalmente gratuito para a Panini. A Panini pode vender muito One Piece aqui no Brasil, graças a Netflix, que está dando esse empurrãozinho de graça, galera. De graça, claro. A Netflix tem seus custos lá com One Piece e com o Japão. Mas o tamanho, a proporção que o One Piece está ganhando através da Netflix, ajuda demais a Panini. A Panini precisa aproveitar isso e precisa também ajudar os fãs. Porque, afinal, é uma troca. É igual o Fullmetal que existe, né? É uma troca equivalente. A gente dá o nosso dinheirinho para a Panini e a Panini dá o nosso mangá. Aqui, um dos melhores mangás já feitos. Muito divertido. One Piece é muito divertido. Tem bastante ação, tem bastante luta. Vale muito a pena colecionar isso aqui. E precisa que a Panini abra os olhos e atente-se que os fãs precisam colecionar. É impossível você ter a obra mais vendida do mundo inteiro, indisponível no Brasil, para novos colecionadores. Isso está totalmente fora de cogitação. Panini, você precisa se mexer urgente. Se você não consegue fazer uma nova versão, pelo menos comece a pensar com carinho em reimprimir. Do 1, do 50, não sei. Tem que ser do 1, né? Acho que isso aí eu até falei besteira. Tem que começar do 1 se for reimprimir. Porque tem muita gente atrás de One Piece e precisa. Se você gosta desse tipo de vídeo, ativa o sininho, dá um like e compartilha para a gente chegar cada vez mais longe. Para ver se a gente alcança a Panini, né? Para a gente ter uma nova versãozinha. E todo mundo ter o direito de ter One Piece em sua prateleira. E fugir aí dos mercenários livres que estão dominando o mercado de One Piece. Está cheio de pirata e querendo lucrar em cima de One Piece, né? Querendo vender mangazinha a 100 reais, 150 reais. Está difícil completar a coleção. Reimpressão é uma coisa bastante importante. Ter uma ediçãozinha dupla bem bonitinha de One Piece é direito de cada fã de anime e mangá. É isso aí, galera. Eu sou o Renan, fico por aqui e até a próxima.